Bom, agora que a gente tá no México, eu acho que é importante a gente dar uma pequena mudada no visual. Arriba, hermanos! Agora eu sou um de vocês, eu só não sei falar espanhol. Mas eu também não sei falar inglês, então a gente tá bem. Pra todo bom gringo, um português bem falado é espanhol. Oh! Ainda falta alguns pequenos detalhes da nossa mudança, tá? Eita, molecão! Vamos ver. Cadê nosso querido cavalo? Ah, moleque, foi você que eu matei no início do jogo, velho! Olha que coisa mais linda, mano! Sério, ó, é sério, eu vou te cuidar muito bem, tá? Mano, meu nome, mano, o Pegasus, velho! O nome dele vai ser Pegasus, eu não sei porquê, eu pensei em Pegasus, tá? Eu queria muito chamar ele com aquele cavalo preto do vilão do pica-pau, tá ligado? Eu esqueci o nome dele. Nossa, mas eu esqueci muito forte o nome dele agora. Ah, que droga. Durubu, mano, eu esqueci o nome dele, velho! Então, ele tinha um cavalão preto assim também. Se vocês lembrarem o nome, soltem nos comentários que eu vou escolher entre Pegasus e aquele nome, tá? Falei, tiozão. Qual foi? O que o senhor quer? Pô, chega você cospe no meu pé, irmão! Eu vou embora também. Pegasus, vem comigo. Você, nesse episódio, vai ser Pegasus, tá? Até o pessoal me lembrar o nome do cavalo do urubu. Do pica-pau. Eu esqueci o nome. Tá certo? Mas então vamos nessa primeira missão. Se não é possível, deixa aquele gostei no vídeo. Vocês estão ligados como é que funciona? Ontem eu lancei três vídeos no dia. Foi sem querer o último, mas eu lancei três vídeos no dia. E hoje vão ser mais dois. Eu não tenho nada. Senhoras e senhores, eu te agradeço. Oh, sim. O cavaleiro fantasma. O que é o senhor, Sr. Marston? Como você está se mantendo, senhor? Tudo bem, obrigado. E você? Muito bem, senhor. Senhoras e senhores, obrigado que minha esposa morreu. Desculpa em amor, desculpa em carroso. Carzon, champanhe para todos. Estou jogando, Sr. Rickerts. Eu me desculpe, Herr Muller. Eu vou jogar você em servitude para o resto da vida na Terra. Se isso te faz feliz. Sim, eu realmente, senhor. Bem, então, seu negócio. Oh, Marston, você gostaria de nos juntar? Como já é esperado da Rockstar. Mais uma missão full aleatória, onde a gente vai jogar com os caras, quer ver? Ah, moleque, que da hora. Ok. Caraca, mas já apostaram? Tipo assim, já roubaram meu dinheiro aqui, já? E daí dá 30 cabeças de gado? Skip help. Não, não quero pular, não. Quero ver. Me ajuda aí, jogo. Ok, ele apostou 50. É pouco isso aqui, né? Se for pouco... Vamos lá. Tem como pular direto para a nossa vez, mas eu vou esperar. E aí? Galerinha... Tem um 3 e um 10. Hum, que mãozinha bosta, hein? Fold. Ah, eu pulei fora. Eu sabia que era pular fora, só que eu estava... Eu esperava que fosse só passar a vez. Eu acho que eu só pulei. Tudo bem, vamos esperar na nossa vez já. Vou pular direto para a nossa vez, vamos ver. Ele ganhou 39, o vôzinho. Vamos nessa vez, né? Vamos jogar o mínimo possível, jogar um pokezinho. Ah, o cara aumentou ou não? Putz, o cara aumentou para 20, velho. Ah, nem começou ainda. Vamos, eu vou para os fights, tá ligado? Mostra essas cartas aí. Oh, eu tenho uma duplinha. Espera aí, eu tenho uma duplinha? Eu acho que estou melhor do que uma duplinha. Hum. Pô, isso aqui é pôquer, tá? Se você não sabe como jogar pôquer, você está meio perdido. Até eu estou meio perdido, eu sei jogar pôquer. Tem como skip help? Eu vou skipar o help, vamos lá. Ok, agora ficou mais fácil. Bom, eu vou aumentar, velho, bem na moral. Vou aumentar. Vou aumentar aqui assim. Ipê. Vamos lá, tiozão. Vamos para o blefe, então. Vamos ver se você está com essa manga toda aí, o cavaleiro fantasma. Ah, vai ficar aumentando, então eu vou aumentar também, velho. Eu mando 30 dólares. Meu Deus do céu, eu vou ficar pobre, velho. Olha a table. Mano, parem de aumentar, pelo amor de Deus. Ah, não está bom, não. Não está bom, não. A gente só tem uma duplinha ainda. Ok, vamos lá, vamos lá. Tá, vai. É a vida, já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Putz, o cara aumentou tudo, velho. Eu vou ficar muito pobre nisso aqui, mas eu não estou nem aí. Só para perder que seja de prima. Ok, uma par de reis. Eu ganhei 376 dólares. O rei do poker. Valeu. Se eu não entendi errado, ele falou que a gente trapaçou. Esse cara aí não foi o que pulou para fora de início. Gente do céu, era só um joguinho pacífico aqui? Só porque eu ganhei? O cara tem o chapéu do Luffy ali. Tem que ser um nome para isso? Um impasse, senhor. Um impasse. Vamos para o duelo. Vocês poderão morrer aqui e agora. Não estou lutando com você, Ricketts, mas o Yankee, eu não gosto. Ele não fez o seu dano. Ele não fez o seu dano. Ele não fez o dano. Outro, o vencedor toma o pot. O vencedor toma o que ele quer. O outro, não estará em posição de argumentar. Eu não entendi muito bem o que ele resolveu, tá? A gente vai descobrir agora. Oh, a gente vai ir junto com o Ricketts para o duelo. Vai ser resolvido em duelo, moleque. Esse jogo é muito bom. Vamos lá, Chuzão. Caraca, vai ser um duelo em dupla. Eita, moleque. Showe você o que acontece com filthos cheats. Oh, o Muller sempre jogou as cartas muito early. Caraca, velho. Caraca, velho. Tem uns bagulho muito pesado, velho. Caraca, velho. Tem uns bagulho muito pesado, velho. O cara só tem amigo merda, velho. A gente vai ter que... Olha isso. Cara, isso é muito legal, mano. Sério, só está me hypando mais para o 2, mano. Ó, subiu. É difícil, é difícil. Não é fácil, não. É difícil. Ele fica se movimentando. Mirar certinho é bem difícil. Ó, musiquinha que da hora. Vai um inicio e um no senhor. Ou três também. Agora a gente que marca, então não tem mais essa aí de marca automática. Ó lá, ó. Eu venho aqui, ó. Marquei, ó. Bem na orelha. Toma aí, tia. Não, tia. Não vai ser comigo, não. Não, mano. Essa tia é impegável, velho. Aê, finalmente. Vamos, tia. Isso aqui é muito louco. Tudo por causa de um jogo de Poker, né, velho? Eu tô louco pra pegar minha grana. Caraca, tá chovendo. Ô, tiozão, vai escolher uns amigos melhores aí pra jogar Poker, pelo amor de Deus, né? Eu ganhei 50 dólares e da onde? Lá mostrou 379 mil, 217 mil cabeças de gado. Nossa, que jogo mentiroso, velho. Ou eu li errado também, né? Talvez a gente ganhou o ficha e daí deu esse tanto de dinheiro aí. Eu não sei, na real. Bom, é isso aí, então. Vamos pra próxima missão. Cadê o meu pé de pano dourado? Pegasus? Cadê o senhor? Tá vindo ali, ó. Vem, Pegasus. Menino bonito. Ih, que loot board o quê, mano? É pra subir no Pegasus, velho. É, subindo, subimos pelo bumbum dele. Bom, então, beleza. Vamos marcar lá que eu tô afim de dar um rolê no nosso Pegasus, tá certo? Eu quero ir nesse lugar aqui, ó. No The Santa, que a gente não fez nenhuma missão lá ainda. Deve ser algum personagem novo, alguém. E eu já tô notando uma diferença já, hein. Esse cavalo aqui, ele não cansa tão fácil quanto os outros. Os outros, se eu tivesse apertando esse ritmo que eu tô aqui, ele já estaria morgadaço. Mas, meu Deus do céu, que lugar complicado de você andar. Eu vou ter que tomar muito cuidado pra não matar esse cavalo. Será que tem como eu pegar outro? Ah, tem como eu pegar outro sempre aqui? Ah, molecão. Pegasus, se prepare. Eu não vou ser cuidadoso com o senhor. Se o senhor morrer, aí já vai ser o nome do outro cavalo lá, tá ligado? Já tem até nome sustituto, já. Vai nessa. Bom, o mapa aqui é bem... Eita, eu esqueci do... Eu esqueci de parar de apertar. Calma aí, Pegasus. Desculpa. Cara, esse cavalão preto é muito legal, velho. E pensar que a gente já pegou um dele sem precisar, tipo, de nenhum tipo de código, né. A gente achou um desse. E em seguida eu matei ele. Mas... Isso não conta, tá? Isso não... Não conta. Mas então vamos nessa. Cara, vocês acreditam que eu realmente postei o vídeo sem querer ontem? Sério, não tô de zoeira, sabe? Eu fui programar ele pro dia seguinte. Só que daí eu esqueci de mudar a data, sabe? Como eu tinha postado ele ontem, a data tava no dia amanhã. O dia amanhã era ontem. Então meio que, tipo, saiu no mesmo dia. Aí daí assim que eu terminei de programar, salvei. E quando eu olhei no canal, ele tava lá. Eu, caraca, que merda. Mas tudo bem. Pelo menos o vídeo tava programadinho, bonitinho. Contaminei e tudo. O problema só é que como eu tinha acabado de enviar o vídeo, o vídeo saiu em 360p. Então daí muita gente que pegou ali só o início ali já tava... Demi, só 360p, não sei o quê. Mas aí era só esperar um pouquinho. Passou, sei lá, 10 minutinhos e o vídeo já tava em HD normal. Só demora mais pra carregar mesmo o... 2K, né? Seria 1440p. Mas então é isso aí. Como tá o hype de vocês pro Red Dead Redemption 2, velho? Me deixem aí nos comentários que vou te falar que tá... Mano, eu não tava tão hypado assim pro jogo até eu começar a jogar esse daqui, sabe? Esse jogo aqui é muito bom, cara. Eu tô real de cara, velho. É muito bom o nível de detalhe, o nível de missões rola aleatórias que tem, o mapa também. Ah, mano, Rockstar, né, velho? Tem nem muito o que falar. Como eu já falei... Ah, eu já comprei já o meu Red Dead Redemption 2, tá? Comprei em mídia digital, porque daí chega mais rápido. Porque daí eu posso fazer o pré-download. Assim, no dia do lançamento, meia-noite ali, eu já vou estar jogando, gravando pra vocês. No dia do lançamento já deve ter vídeo aí pra vocês, beleza? Vamos lá, conhecer essa missão aqui. Não parece ser legal, não. Que parece ser meio que, tipo, o governo do México, tá ligado? Vamos ver. Não, eu quero o chefe. Você acha que você é melhor do que eu? Você vem para o meu país, meu pobre, pequeno país, e você acha que você pode ser amigo com o presidente? Ah, senhor, eu me desculpe, senhor. As coisas devem ter falado errado. Talvez você possa me ajudar. Eu vou me desculpe, amigo. Relax! Nossa, mas é um filho da mãe, né, velho? A gente falou que iria falar com o presidente deles, né? O chefe deles, aí ele ficou, tipo... Nossa. Ele ficou zoando a gente, botando medo, tá ligado? Tipo... Eu não sou o suficiente pra você? Você o que é? Você se acha melhor do que eu? E agora falou que é só zoeira. Bem-vindo ao México, palhaço. O cara sorridente. O cara sorridente. O cara tá com uma... Uma cara ali do lado. O rifle do rei 4 ali. Falei que ele era muito sorridente. Aí, agora começou a falar coisa importante. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Falou que ele tá atrás do... Do Bill. E que o Bill tá com o Javier Escuela. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele tá com o governo. Ou o que tem mais. Os alos procuram os outros. Eles possivelam esconderam com os atos e atos. Que posam como o litoral de liberdade. E os pésos aqui. Eles estão reunidos sob um traidor chamado Abraham Reyes. Onde eu posso encontrar esse Reyes? Se eu sabia... Eu estaria lá. O que ele está acontecendo com tudo que está acontecendo dentro de mim. Reyes finds você. Como colera. Algo assim. Mas é possível, mas meus homens estão tentando lutar ele em uma caixa. Possivelmente, você pode ir com nós. E se tudo estiver bem, eu tenho certeza que o coronel vai te ajudar. Ok. Pelo que eu entendi, a gente vai ajudar ele a pegar o Raias, tá certo? E a gente ajudando ele a pegar o Raias, ele talvez ajude a gente a achar o Bill. Eu entendi isso, posso estar muito errado. Como eu já falei para vocês, eu não manjo de inglês. E quem não manja também está na confusão junto comigo, o que é legal também, vai. Então vamos nessa. É isso, bom que a gente vai descobrindo sempre no caminho. Pelo menos a noção base da história do jogo em si eu tenho, então isso é bom. Fiquei mais fácil de explicar. Tinha nenhuma carroça mais rápida para o senhor não, meu tio? E aí, palavras que as pessoas têm sido pensadas, mas não entende as palavras significativas. O arme está sofrendo, ah, uma crise de reputação. Até que eu já ouviu sobre o coronel aqui, ele não é conhecido por sua compaixão. Esse é o ponto. Você conhece coronel Allende? Você conhece ele? Não, como um papagaio. Ele apenas repetiu as mentiras, você ouviu. Pessoal. Allende é um bom cara, um cara forte. Ele tem o peso de um milhão de problemas na sua perda. Tá tudo gravando de bocha? Pô, tá gravando. Eu sempre dou uma checada nisso que eu sempre esqueço. É uma situação engraçada, porque... Um jogo com ou sem legenda em português, durante esses caminhos assim, eu certamente não prestaria muita atenção na legenda. Os GTA V rolou muito isso aí comigo. Eu acho que você vai mudar o passado, mas eu tenho certeza que eu vou fazer algo sobre o futuro. O que é que você ajuda a dormir agora, amigo, meu país é cheio de criminosos americanos, principalmente em serviço da guerra de rebelde. O México é um lugar fácil para os homens que se perdão, se quer que ele se perdão ou não. Espero que não é muito fácil. Eu não tenho muito tempo para encontrar esses homens. Tem que ser um preço alto em sua cabeça. O preço mais alto. Você pode perguntar quantos? Eu não estou pagando. Esse cara parece aqueles caras que não sabem andar em dupla na calçada, tá ligado? Ele vai jogando para fora sempre, olha lá, olha que babaca. Caraca, irmão. Olha isso, ele foi para fora só para me jogar para fora. Olha isso, velho. Tem um bagulho que eu odeio andar com gente que anda desse jeito, velho. E aí, será que eu dialogo de novo? Tesouro azul. Tesouro azul. Chega para lá. O que você acha que você acha que eles estão lutando para a mudança, quando eles não têm ideia do que a mudança é? Se você é um pobre homem que foi derrubado toda a vida, qualquer mudança vai parecer bom. O que? Você acha que o governo de desigualdade vai fazer um pobre homem rico? Se você não ajudá-los, é só natural que eles vão procurar para alguém mais que vai. Para um velho revolucionário, você é muito naiva. O que você acha que você acha que nós fazermos? Se caminhar com dinheiro a cada pessoa pobre em México? Ha, ha, ha. Que ideia terrível. Ok, finalmente estão falando de alguma coisa interessante. Estão falando do Raias, um pouco mais sobre ele. É uma família, um homem que nasce em um pedaço verde, que pretende lutar contra os pobres. Ele está levando a vantagem da ignorância e da desigualdade. Ele deve estar dizendo as pessoas algo que eles gostam de ouvir. Claro que ele está. O que aquele diabo faz é estar em um balcão e dar uma conversa. É fácil fazer promissões que você nunca pode manter. É necessário mais de algumas promissões para construir um armão. Raias é um poder, nada mais. Ele não importa por ninguém, mas ele. Ele está preparado para destruir tudo que meus companheiros lutam e moram por. Só para ouvir as pessoas gritarem o nome dele. Estamos chegando, eu acho. É para agora. Estão prontos? Prontos para o quê? Nós vamos ver o que aconteceu com o que eu trago. Há um treinamento em Chuparosa em breve. Nós vamos escutá-lo. Eles vão pensar que... Essas conversas são relativamente legais, sabe? Para quem, tipo... Só que é do tipo de coisa que realmente, tipo... Se você está entendendo ou não, dá literalmente meio que na mesma, tá ligado? Muitas delas, assim. Algumas são realmente muito importantes. Eu estou me baseando muito em GTA, sabe? GTA San Andreas sempre foi muito assim. Quando eu coloquei a tradução, eu vi que muitas das conversas dessas de carro e tal eram muito importantes. Só que algumas outras eram... Tá ligado? Então, tá de boa. Se você não estiver entendendo, fica sossegado. Tamo junto nessa. Finalmente treta! Eu não sei qual é a treta. O que é que é fazer, meu jovem? Ah, tá. Subiu no cavalo. Tá bom. Ele saiu da carroça para subir no cavalo. Podia ter vindo desde lá no cavalo, né? O cara vem andando extremamente devagar, velho. Cara, esse cavalão é muito bolado, velho. Meu Deus do céu. Então, obrigado a todo mundo que comentou aí para eu pegar esse cavalão. Caraca, a gente vai correr mais que o trem, velho. Escoltar o trem. Ah, um necão. Vamos lá, vamos lá. Todos somos brothers. Ali em cima, ó. Tem como proteger o trem. Vamos proteger o trem. Ó, o gambazinho. Ai, eu acho que eu matei o gambazinho. Ok. Ali tinha mais um gambazinho, só que eu não vou passar por cima dele. Ai, o gambazinho foi para debaixo do trilho, velho. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo nesse jogo? Bom, beleza. Até agora tudo sob controle. Deixa eu baixar um pouquinho mais o som do jogo. Eu não tô conseguindo ouvir minha própria voz. Pronto, agora tá melhor. Até agora tudo sossegado. Aí, 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 ó. Começou. Começaram, começaram. Vai vir gente ali da direita e aqui da esquerda, ó. Ó os caras aí, ó. Eu vou usar o Dead Eye. Cara, só que esse lance de mirar com o Dead Eye assim, eu comecei a ficar bem mais lento depois disso. Nossa senhora. De menor, mas que errado. Ô, seu atário, para de tirar aí no trem. Tá vendo que é nosso, não? Três balacobaco aí ficar esperto. Vamos ali nos da frente. Tem mais aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara tá com... Meu Deus do céu, eu vou morrer. Vou morrer, eu acho. Beleza, pelo menos vou bater ele ali rapidinho. Calma aí, calma aí, de menor. Calma aí, de menor. Uma bala pro senhor. Uma bala pro senhor. E outra pro senhor também que eu tô te vendo. Pera aí, pera. Acabou. Acabou meu poderzinho, ó, P. Ele ali morreu. Beleza, beleza. Se não me engano, tem alguma coisa aqui que dá pra usar que aumenta o nosso... O nosso esquema, eu não sei. Cadê? Mapa do tesouro. Nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Que legal. Apple Snake Oil. Acho que é esse aqui. Usei. Ah, nossa. Daí tá no máximo. Ah, molecão. GG, velho. Vamos lá. Vamos continuar aqui então no ritmo. Olha os caras ali, ó. Nossa, de menor. Nossa, de menor. Que coisa linda. Vamos nessa, vamos prosseguir. Ok, ok. Tudo de boa na lagoa. Tranquilo. Se a gente tivesse demorado mais em matar o cara ali, seria mais emocionante. Tá, deixa eu atravessar pro outro lado. Nossa, muito Filosofo Furiosa essa cena, hein. Peraí, peraí. Vamos lá. Calminha que tudo vai dar certo. Deixa eu mirar na cabeça dele, por favor. Obrigado. Dois ali, dois aqui e dois ali também. Nossa senhora. Nem sei se matou a galera, mas matou a galera. É isso que importa. Agora estamos do outro lado. Estamos do outro lado. Caramba! Não, isso aqui é aliado, mano. Meu Deus. Ah, mataram os caras já. Ah, os aliados são bonsaços, mano. Não é igual o Smoke, tá ligado? Que era totalmente inútil. Perfeição, velho. A gente já passou por aqui no... Ah não, a gente não tava no México, mano. No México, maluco. Nossa, agora vai ficar tenso o negócio, hein. Que a gente vai entrar num lugarzinho fechadinho. Eu tô relativamente com medo de entrar na frente. Essa é a magia. Quer ver que vai ter alto esse bagulho? Ai, caraca, mano. Um, dois... Eita, não é dois tiros aqui dele não, de menor. Vai! Atira! Ih, fugou. Aí. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, o cara me salvou. Não, o cara me salvou. Nossa, que lindo. Obrigado, o cara que me salvou. Caraca, o cara me acertou altas balas dali, velho. Que ninja. Os caras também devem ter the die. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Essas bolas é muito deliciosas, velho, de acertar, mano. Sério. Eu dei um headshot no cavalo e outro no cara. Foi errado eu acertar o cavalo? Foi. Mas foi lindo ao mesmo tempo. Valeu. O outro ali já caiu do cavalo. Merda, merda, merda. Cadê esse homem que tá atirando? Ele tá seguindo. Droga! O trem tá tomando muito dano. Nossa, duas balas eu sentei nele. O cara não morreu, velho. Meu Deus, cara. Mais deles! O cara é feito de aço na alta, velho. O meu cavalo cansou. Aí, morreram finalmente. Oh, até... Ai, eu acho que deu certo, velho. Sumiu o negocinho ali do trem. Eu achei que tinha dado errado no último segundo, tá ligado? Chegamos. Tinha um sofá? Nossa, um sofá chique ali no meio do... Nossa, mas tá caindo no frame rate aqui de leve. Mas o lugar tem bastante detalhe também. Chegamos. Tudo bem, compadre? Há uma boa coisa para o México hoje. Coronel Allende estaria muito feliz. Meu, os cara é disfarçado, velho. Os caras mó desanimados, tá ligado? Ah, os caras estão se roubando de novo. Ah, mano. Deixa pra lá, tá ligado. Nossa, vem cá, Pegasus. Vamos. Esse é um trabalho para nós dois. Ai, como é que sai daqui? Ai, meu Deus do céu, eu vou tentar pular aqui. Vai dar merda. Ai, deu merda. Shit. Fracassei a missão. Fracassei a missão. Fracassei a missão. Até eu consegui sair daqui de dentro. Ai, meu Deus do céu. Controlar isso aqui com o pequeno delay que tem não é tão fácil assim, tá? Fica a dica. Vamos lá. Boa, garoto. Vai dar certo, vai dar certo, mano. Esse cavalo aqui é extremamente rápido, velho. Pegasus vai dar conta do recado. Take out the rebels. Tá, a gente tem que matar eles ou fazer alguma outra coisa, não sei. Vamos ver. Tem o nosso objetivinho verde lá na frente e tem os caras ali pra gente matar. É hora do nosso snipar. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Essa troca de tiros aqui não tá nada boa. Filho da mãe. Eu pegou... Caraca, dá pra pegar a munição do... Que OP, velho. Show. Reload. E aí, bundão? Sucesso contigo? Valeu. Vai ter velório pro senhor, não. Ah, na moral. Cheguei. Nossa senhora. Get alongside the front and jump on the train. Eu tenho que pular no trem? Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida? Oh, ok. Ok. Os caras são os filhos da mãe, né? Já que não queria pegar e destruir tudo. Só que no final, acho que eles pegavam lá embaixo, né? É uma estratégia. Deixava o trem cair e pegava tudo lá embaixo. Freio desse trem aí tava bom, viu? Desenho em filme e tal. Nunca acontece desse jeito. Caraca, mano. Eu tô amando esses mexicanos, velho. Olha a grana que eles pagam, velho. É muita grana, mano. E o Ross não consegue te achar. É sério? Meu cavalo não consegue me achar, gente. O Pegasus me abandonou. Ah, lá vem o Stogginho. Ah, não, 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 não. Não, eu não vou matar eles, velho. Ainda bem que eu errei a bala, na real. Eu nem marquei eles, eu só... Oh, oh, doidão! Oh, brother! Meu amigo, eu vou morrer pros cachorros! Eu vou morrer pros cachorros. Eu vou ser obrigado a matar eles. Eu não queria, eu não queria, na verdade. Oh, oh, me agarrou de novo, oh. Oh, e não larga. Cachorro miserável. Sacana você, sacana, sacaninha. Oh, sobe nesse trem. Sobe nesse trem, pelo amor de Deus! Obrigado! Obrigado! Ok. Cachorro... Oh, Pegasus! Não, desce não! Não, desce não! Desce não! Desce não! Ai, que bacana! Beleza, subimos de volta. Aqui eu me sinto um pouquinho mais safe. Mas que não esteja lá dos melhores. Não tem como controlar esse trem pro outro lado, não? Meu amigo, não foi uma boa ideia. Os cachorros tão vindo. Tá, eu vou ter que matar os doguinhos, tá? Senão a gente não sai daqui. Essa é a truque. Não, 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 não! Não cai, não cai. Se eu der alguns tiros, será que eles fogem? Fogem, fogem! Vamos, vamos! Todo mundo fugindo, vamos! Eu matei um deles aqui, mó troca. Nem sei se fui eu, na real. Mas eu vou catar. Já tá aqui mesmo. Vocês me falaram também que tem como eu comprar uma barraca. E daí serve até mesmo como fast travel, né? Então é interessante eu comprar esse negócio. Eu não sei se eu tenho. Não, não tenho. Hospice. Eu não sei pra que serve isso. Tem uma maçã. Opa! Opa! Isso aqui. Ih! Vamos acampar, molecão! A gente tem! Eu achava que a gente ia precisar comprar e tal. Aí, ó. Você pode dar fast travel. Travel to destination. Eu não tenho destination. Então, vamos salvar o jogo. Nossa, que OP, velho. Eu não sabia dessa. No lugar que a gente tá, a gente pode ir pra onde a gente quer. Vou salvar nesse último aqui. Hi, hi, hi. Que da hora. Vídeo mais longo, mas pelo menos a gente descobriu coisas legais. O que é muito bom. Show de bola, então. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum lugar já no mapa. Pra gente dar fast travel. Pra cá, né? Oh, vamos pra cá, ó. A gente já tá aqui mesmo. Vamos lá pro The Santa de novo. Fazer mais uma missão dele. O que vocês acham? Uma boa, né? Vou marcar aqui, ó. Show. A gente só vem aqui. Travel to destination. Ah, ok. Ah, não mostra como é que ele vai. Achei que ia mostrar o cavalinho ou algo assim. Vamos ver se vai demorar muito o load. Ah, o load é rapidinho. Ah, não é não. Achei que tinha acabado já. Ah, a gente podia ter equipado a faca contra os cachorros. Ó, já tá de dia. Legal, mano. Fast travel OP, velho. Mas então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um belo dia aqui pra começar o próximo vídeo, né? Espero muito mesmo que tenham gostado. Se for possível, deixa aquele gostei no vídeo pra dar aquela força e sabe o tanto que ajuda. E tamo junto, tá? Me siga lá na Mixer também pra você não perder as live streams. E me siga também nas redes sociais pra você não perder o conteúdo adicional que sempre eu posto lá, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui. Obrigado.